Quero saber quem é a Teresa Silva, de onde que você veio do Brasil, como que a arquitetura entrou na sua vida, me conta um pouquinho. Bom, eu vim de Osasco, fico em São Paulo, e a arquitetura entrou na minha vida muito cedo. Desde pequena, eu sempre gostei de brincar, de fazer casinha da Barbie, e sempre fui muito incentivada pelos meus pais pra correr atrás do que eu gosto mesmo. E aí, naquele momento de escolher uma área pra seguir, meu pai falou ali, não, você vai ter que escolher uma faculdade, você não vai ficar parada, vamos estudar, quando eu terminei o ensino médio. E aí, eu gostava sempre de uma coisa voltada pra arte, eu pensei em fotografia, arte e cênica, várias outras coisas, e aí eu vi que a arquitetura abrangia de tudo um pouco. Aí eu falei, ah, é isso, né? Vamos tentar. Eu fui em algumas feiras escolares, fiz alguns testes pra ver qual que é a área que combina mais comigo, e a arquitetura sempre ficava em primeiro lugar. Aí eu, ah, comecei lá a faculdade, menina, desde o primeiro dia da faculdade eu me apaixonei pela área. Eu, ah, comecei lá a faculdade, menina, desde o primeiro dia da faculdade, menina, desde o primeiro dia da faculdade, menina, 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 menina.